Oi gente, hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita que eu encontrei no canal francês e vamos ver se é bom mesmo, né? Porque eu achei bem curioso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar, tô colocando aqui uma quantidade de 250 ml de Coca-Cola, tá? Dentro de um recipiente e aí a gente vai vir com alguns temperos, tá? O tempero fica meio a gosto, aí coloca aqueles que você aprecia mais. Eu vou colocar aqui o tempero baiano, adoro o tempero baiano, inclusive uma vez eu vi nos comentários alguém dizendo, eu sou da Bahia e não conheço o tempero baiano. Achei muito engraçado. E outra coisa que a gente vai colocar também é orégano, ou melhor, eu, se você não gostar, você não precisa colocar. Vamos colocar também alecrim. Vou colocar uma quantidade aqui de mais ou menos, vamos lá, uma colher de chá de alecrim. E também a minha pimenta do reino, porque tudo meu é bem apimentado e é bem ao seu critério você colocar ou não, tá? Vou colocar aqui algumas pimentinhas. vamos colocar as coxas do frango, olha só. Bom gente, resolvi mudar o recipiente para que fique o frango mais submerso, igual no vídeo que eu vi. Então vou colocar nesse recipiente aqui para que fique um pouco mais submerso, tá bom? Olha só. E a última coisinha que não pode deixar de fazer também é colocar dois dentes de alho. Olha só. Corta assim em rodelas, dois dentes de alho aqui por cima. Olha só. E aí, deixa um pouco submerso também o alho. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai deixar tampado aqui por uma hora. Então é interessante que você comece a preparar aí seu almoço mais cedo, tá? Vamos tampar aqui. Vou tampar com esse aqui mesmo, olha só. E daqui uma hora eu dou sequência. Bom, agora em um outro recipiente a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo. Essa minha xícara tem 200 ml. Vamos acrescentar também temperos. No caso, aqueles mesmo que a gente utilizou. Olha só. Tempero baiano. Colocar também sal. A quantidade do sal é a gosto. Também vou colocar um pouco de páprica. Bom, uma hora depois vamos pegar lá aquele frango que a gente deixou tampadinho. Gente, a quantidade do frango é a quantidade que você quiser fazer, tá bom? Olha só. Olha só. Peguei aqui o frango, vou passar na farinha. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que na hora que for colocar o frango na Coca-Cola, você também pode colocar um pouquinho de sal, tá bom? É opcional. Vamos lá. Aqui em casa a gente não consome muito sal. Vamos lá. E prontinho, gente. Já está pronto o nosso frango, olha só. E aí você deve se perguntar qual a função da Coca-Cola. Segundo a nossa amiga lá na França, vai deixar o frango muito mais crocante. E só na forma de pegar a linha aqui, gente, pra colocar aqui, eu já percebo realmente a crocância que ficou esse frango. Além do cheiro maravilhoso, é claro, né? Gente, a Coca-Cola não só vai deixar o frango mais crocante, como ela vai ajudar a aderir mais os temperos ao próprio frango, fazendo assim que ele fique com um gosto mais suculento, mais temperado. Delicioso! Se você está afim de fazer uma receitinha diferente e com gostinho especial, então faz essa dica aí e depois você volta aqui no canal pra falar pra mim o que você achou. E já aproveita e fala pra mim aqui nos comentários o que você mais gosta de ver aqui no nosso canal. Se é receitinhas de culinária, dicas de limpeza. Fala pra mim, gente, que é muito importante a opinião de vocês pra gente estar trazendo mais as coisas que vocês gostam aqui pro canal, tá bom? Agora eu vou aqui finalizar meu almoço, fazer um arroz, uma complementar isso aqui, porque eu já tô com fome, confesso. E olha que nem é tarde ainda. E é isso, gente. Não deixe de sair desse vídeo sem deixar um like, porque o like de vocês ajuda bastante a gente. Compartilha esse vídeo com as tuas amigas que você sabe que adoram franguinho frito, tá? É uma delícia. Beijo grande, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!